Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre essa procura do Cruzeiro para um novo técnico, que história é essa de que o Pepa poderia voltar, enfim, muitos torcedores comentando sobre isso, que vai lembrar que ele já tem um novo clube e tudo mais, que eu vou comentar aqui com vocês, também em relação a atualizações do Thiago Carpini, por que ele não deve vir para o Cruzeiro, algumas informações já na noite dessa última quarta-feira já falando sobre isso, e o Fernando Gago que não vem para o Cruzeiro, que foi um banho de água fria, eu basicamente já esperava que o treinador argentino seria contratado, não vai ser o que vai acontecer, dificilmente deve retomar as conversas, vou atualizar aqui um pouco mais com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 41 mil inscritos, faltam um pouco menos de 140, 150 inscritos, certamente se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês, primeiramente sobre essa informação do Fernando Gago, onde o Samuel Van Anso trouxe ainda para a gente ontem, nessa quarta-feira, de que as conversas estavam travadas e que ele não viria mais para o Cruzeiro. Até deixei aqui essa reportagem do portal Cruzeiro 365, que ele disse que no momento as chances do argentino comandar o Cruzeiro são remotas, e assim, mirou logo na sequência quando saiu essa notícia, de que o Thiago Carpini poderia ser o novo técnico também do Cruzeiro. Enfim, eu até gostaria muito que fosse o Fernando Gago, não só por ele ser argentino e ter um estilo de jogo diferente, é um cara ali com um estilo de jogo ofensivo e tudo mais, mas também porque no mercado no geral, pelo menos dos nomes até aqui especulados, sem dúvidas era a melhor opção. Nesse ano, no Racing, em 55 jogos, venceu 22, teve um aproveitamento próximo dos 60% dos pontos e deixou o clube recentemente, foi em outubro, e a outra opção seria o Gabriel Melito, que até agora não tivemos muitas atualizações. Pelo que parece, o Gabriel Melito e o Fernando Gago meio que não deram certo para vir para o Cruzeiro, porque senão acho que poderia retomar as conversas ou algo nesse sentido, mas era como se fosse o seguinte, o Fernando Gago em primeiro, o Gabriel Melito em segundo ali, empatado com o primeiro, e o Thiago Carpini em terceiro, basicamente os três não avançando, pelo menos as informações que temos até aqui. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Fernando Gago? Você acha que realmente era um bom técnico? Você acha que não? Você acha que poderia ter chegado? Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Também teve algumas informações do caso de que o Cruzeiro teria procurado o técnico novamente, mas isso não deve acontecer. Inclusive até um membro do staff do atleta, do técnico, melhor dizendo, que faz parte da comissão do Fernando Gago, disse que não acredita que deve retomar essas possibilidades de conversas com o Cruzeiro. Eu não ficaria nada surpreso se o Fernando Gago aparecesse em outro clube do futebol brasileiro, até porque é difícil você ver outras propostas melhores do que aqui no Brasil, que ele poderia receber, pelo menos no cenário da América do Sul. Bom, quero falar agora então sobre o Thiago Carpini, que igual eu falei, depois que não teve mais conversas em relação ao Fernando Gago, ele já foi um nome novamente especulado no Cruzeiro. Vou deixar aqui essas informações falando sobre o interesse dele, mas o técnico que já tinha basicamente um acerto com o Santos, tinha uma reunião marcada nesse último dia 13, na quinta-feira, ou na quarta-feira, para conversar com o presidente do Juventude. Porque sim, ele disse então que ficaria no Clube Gaúcho para 2024. Informação da ESPN e também do portal SportsCenter. E até mesmo o André Hernand trouxe a informação de que ele não teve oferta oficial do Cruzeiro, e a única foi do Santos, recusada principalmente pela questão de sintonia no projeto, porque ele não sentiu confiança. E o técnico segue então o seu projeto no Clube de Caxias, informação do André Hernand. Então o Cruzeiro não procurou oficialmente o Thiago Carpini, mas se ele já falou que vai ficar no Clube, eu acho que não é um técnico para você continuar insistindo, porque seria também até uma falta de respeito com o Juventude, com o treinador que tem contrato e tudo mais. Mas não acho ele também uma opção ruim, ainda mais se for para o início do Campeonato Mineiro. Eu não traria o Thiago Carpini para uma Série A, primeiro jogo dele contra um Palmeiras fora de casa. Mas agora tendo um trabalho ali para ele começar no Campeonato Mineiro, não acho uma opção terrível não, tá? Ele foi vice-campeão com a Agua Santa nesse ano no Campeonato Paulista, conseguiu jogar muito bem com os times grandes de São Paulo, com um elenco bem limitado, chegou na final e assumiu o Juventude na 19ª colocação, na 4ª rodada, e em 32 jogos pelo Juventude venceu o 17. Mas o que mais chama a atenção é que ele só perdeu 5 vezes em 32 partidas na Série B, conseguiu subir com o Juventude, merece demais, né? Um técnico que tem só 39 anos de idade, acho que tem muito potencial. Acho uma boa alternativa também, mas enfim, faltam em menos de 3 semanas para a reapresentação do elenco do Cruzeiro e ainda não temos essa definição de novo técnico. Não acho que vai demorar muito, tá? O Cruzeiro já queria ter esse acerto com o Fernando Gago nessa semana, no máximo quinta, sexta-feira, tendo seu alunço oficial. Não vai ser o que vai acontecer, mas ainda tendo 2, 3 semanas até a apresentação, eu acho que é um prazo mais do que suficiente para o Cruzeiro trazer um técnico, mas eu esperava que já chegasse agora, justamente pelo prazo de transferências, porque é muito melhor você já chegar na apresentação, tendo o novo técnico, tendo o pedido de reforços que esse treinador vai fazer. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre isso nos comentários. E para terminar, eu quero falar aqui então sobre o Pepa, né? Onde eu vi muita gente falando o seguinte, né? Esquece o novo técnico, traz o Pepa de volta, o português, e tudo resolvido para o próximo ano, né? Porque assim, o Pepa, sem dúvidas, eu tenho certeza, se ele tivesse chegado no Cruzeiro no Campeonato Mineiro, ele teria um rendimento muito melhor do que foi, por exemplo, começando na Série A. Vocês vão lembrar que a estreia dele no Cruzeiro foi contra o Corinthians fora de casa. Ele já começa o Brasileirão e oscilou bastante. 25 jogos pelo Cruzeiro, só 7 vitórias, ele empatou demais, né? Foram 9 empates nesse período que ele esteve no clube, e outras 7 derrotas, se eu não estiver enganado. Enfim, não acho um treinador horrível, péssimo, não. Então, você pode ver que quando ele sai do Cruzeiro, era até difícil, né? Porque eu falava, cara, ele tem que ser demitido porque já está tendo problemas dentro do elenco, né? Essa que é a grande questão, porque se ele tivesse ainda um clima tudo bem, tranquilo, eu não veria problemas dele continuar, porque o Cruzeiro jogava bem, mas cada vez mais estava perto da zona do rebaixamento. E assim, se ele chegasse para o ano que vem, Gustavo, você aceitaria? Ó, eu não acho que seria uma opção terrível, mas a grande questão é o seguinte, se ele já tinha alguns problemas dentro do elenco, né? Muita gente falando que ele tinha problemas com o Rafael Cabral, enfim, isso aí nós não sabemos se é verdade ou não, mas se ele já tinha alguns problemas dentro do elenco, como que você vai trazer esse técnico de volta, né? Então, eu não sou muito fã disso, não, né? Ainda mais se tivesse alguns problemas de jogadores importantes que vão sim seguir para o próximo ano. Então, eu ficaria com o pé atrás nesse quesito. Fora de que o Pedro, ó, ele está treinando a equipe lá do Catar. Vocês vão lembrar que ele foi anunciado nesse time logo depois de ter sido demitido pelo Cruzeiro, acho que três semanas depois, ele foi comandar o Al-Ali, mais um Al-Ali, né? Só que esse aqui é do Catar. Nove jogos, cinco vitórias. Então, ele já teve quase o mesmo número de vitórias que ele teve aqui no Cruzeiro nesse início de temporada. E não acho que ele deva sair de lá tão cedo, tá? Deixei aqui para vocês. Enfim, acho o jogador um bom técnico, muito pelo estilo de jogo dele, né? Eu acho que se ele tiver chegado no Campeonato Mineiro ali, ó, tendo todo aquele trabalho ali de janeiro, fevereiro, março, abril, para montar o elenco, pedir contratações, sem dúvidas, teria, na minha opinião, um aproveitamento muito melhor na Série A. Mas eu acho que o Cruzeiro, no geral, eu não tenho o que reclamar em relação à busca de técnicos, né? Sim, teve um mau planejamento nesse ano, demitindo o Pesolano só em março e trazendo o Pepa, né? Basicamente, demorou demais isso. Depois, trouxe o Zé Ricardo, mas eu vejo que foi muito mais uma medida de desespero. Se eu fosse o Cruzeiro, assim, analisando friamente agora, que teria trago um técnico, às vezes, até, ou mais experiente, ou, às vezes, ali, um cara com um estilo de jogo parecido com o Pepa, naquele lugar do Zé Ricardo, né? Que conseguiu algumas vitórias importantes contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, mas que quase, né, realmente colocou o Cruzeiro na zona da decola, se não fosse, ali, então, o técnico no alto olho. Então, quero que você esteja aqui embaixo nos comentários. O que você espera? Mas dá para ver que o sentido, né, ainda segue o mesmo. O Cruzeiro trouxe o Pesolano, depois o Pepa, e o nome até aqui especulado é o Fernando Gago, e depois o Thiago Carpini, que tem estilo de jogos diferentes, parecidos, né, melhor dizendo. Tem idades muito próximas também, 37, 38, no máximo 45 anos. Isso aí é interessante. E eu acho que o Zé não deve errar a mão nesse início de ano. Acho que a diretoria também está pensando um nome, assim, podemos dizer, como um jogo mais ofensivo, mais jovem, que é o que a diretoria espera, e o que prometeu, né, para a torcida. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube, de 41 mil inscritos, quanto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!